Hoje tem grande rivalidade em campo, Caio. Vai ser um jogaço. E que fique só na bola, né? Uma entrada mais dura pode fazer as coisas saírem do controle. Tem um amigo muito querido, Caio, que diz ganhar é bom. Ganhar da Argentina é muito melhor. Vai dar Brasil hoje, Caio? Ah, tem que dar. Nossa torcida é essa, Tiagão. Mas eu não me arrisco a prever nada antes da bola rolar. São dois times que se conhecem muito bem. Vai vencer hoje quem erra menos. Vai ser seleção contra seleção, Caio Ribeiro. Diz aí o que você espera. O grupo de uma seleção sempre tem pouco tempo para treinar, Tiagão. Mas são jogadores de muita qualidade e eles vão saber se superar dentro de campo. E começa a partida. Vamos ver como os times se comportam nesses primeiros minutos de jogo, Tiago. Agüero no comando do ataque. Opa, eles já perderam a bola. Oscar. William. Desarme e fez. Bola com a defesa agora. Mercado. Tentou o passe e errou feio. Agüero no comando do ataque. Dividiu e ganhou o Daniel Alves. Jonas. Felipe Coutinho. Ganhou a dividida. Marcos Rojo. Bela entrada para ficar com a bola. A defesa está aberta. Aparece a defesa no meio do caminho. Banega. Banega. Marcos Rojo. Mascherano. Desviou no jogador e saiu para o lateral. William. Se ninguém chegar, meu amigo, você já sabe, ele vai avançando. A defesa está dando... Messi. Ele defendeu. Deu de cabeça. Mercado. Defende o goleiro. Um salto preciso. Vai Oscar para o ataque. Olha que passe. Saiu a conclusão. Pegou o goleiro. Agarrou e não soltou mais. Alguém assustou com a marcação, hein? A bola saiu. William. Dani Alves. Perdeu a bola nessa dividida. Vai pintando uma boa jogada por aqui. E o outro time já está com a posse de bola. Felipe. Passe perfeito. Chute do William. Boa defesa. Sem rebote. Bola para fora, lateral para o Brasil. Felipe Coutinho. A arrancada é boa e pode ser perigosa. Ótima chance para ficar na frente. Gol, gol, gol. Tirou o empate do placar. Mais um gol de finesse shot na carreira dele. A EA vai renomear para Thiago Leifert shot. Como que é? Thiago Leifert shot. Muito bom. Shot fino. Ele costuma ser muito feliz batendo na bola desse jeito. No melhor estilo Thiago Leifert. Muito obrigado. O Brasil está na frente agora. Vai pintar ataque perigoso. Chega na dividida. Corta a zaga. Desarmou com categoria sem falta. Banega. Devolveu a bola. Falta marcada. Vamos ver se tem mais alguma coisa. Simplesmente impossível não marcar falta num carrinho assim. Horroroso. É difícil entrar firme assim e pegar só na bola. Na minha opinião, foi um carrinho completamente desnecessário. E ele se manda para o ataque com a bola. Aí é falta. Tá aí o replay do gol que vai decidindo o jogo. Mercado. Marcos Rojo. Tá sem marcação e ele vai avançando. Perdeu a bola nessa dividida. E o outro time já tá com a bola. Bola enfiada com categoria. Eles já vencem por um gol de diferença. E vem agora um escanteio perigoso. Filipe. Vai chegando bonito. Vai de cabeça erguida. Dani Alves. Defendeu o goleiro. Precisou se esticar inteiro. Thiago Silva. Bom corte ali no meio. Banega. Di Maria. Mais dois minutos de acréscimo é o que quer a arbitragem. Perdeu a posse de bola. Neymar. Jonas. Até onde ele vai com a bola? Vamos ver o que vai acontecer. Eles tocam a bola com paciência. Estão esperando o melhor momento para finalizar. O chute do Neymar. Uma ponte monumental do goleiro para defender. Sim. Fernandinho. Foi para o gol. Defendeu o goleiro. E vem o apito. Começa a etapa final. A seleção brasileira já deu a saída. Thiago Silva. Felipe Coutinho. Vamos ficar de olho nesse ataque. Perdeu a bola nessa dividida. Banega. Messi. Boa chegada da zaga. Ótimo passe. Desmontou a defesa. Era um cruzamento na medida. O tempo de bola da defesa foi perfeito. Messi. Vai pintando uma boa jogada por aqui. Vem Messi com a bola e ele não está sozinho. Ótima chance para empatar. A bola ainda está em jogo. Jonas. Vem Neymar carregando a bola. Olha a chance. Vai bem o goleiro para encaixar. Mas quanta paciência. Arriscou para o gol. Triscou a trave. Ele pegou bem na bola. Levou azar. Masquerando. Masquerando. Chegamos aos 15 minutos. Temos mais meia hora de jogo. A arrancada é boa e pode ser perigosa. Neymar. Bom passo em profundidade. Dividida limpa. O técnico já conversa ali com alguém. O time visitante vai mexer. Dividida e a bola ficou livrinha ali. Se ninguém chegar, meu amigo, você já sabe. Ele vai avançando. Neymar. Pode driblar, mas pode trabalhar essa bola também. Tem gente ali. Oscar. Gol, gol, gol. Para que segurar vantagem? O time vai fazendo um atrás do outro. No replay, deu para ver que ele olhou para o goleiro antes de bater na bola. E foi por isso mesmo que ele não precisou de muita força, Thiago. Pizarro. Masquerando. Sérgio Agüero. Vem substituição no time visitante daqui a pouquinho. E o marcador já foi. Chance boa para diminuir. O goleirão fica com ela sem dar rebote. O relógio está marcando 25 de jogo. Faltam mais 20 minutos. Vai partindo com a bola o Oscar. Não dá para perder essa chance. Espalma o goleiro. Falta bem marcada pelo professor. Messi. Felipe. Felipe. Felipe Coutinho. Dividido e a bola está solta. Oscar. Se ele tivesse soltado a bola um pouquinho mais rápido, tinha evitado o impedimento. Jonas. Jonas. Dividida e a bola ficou livrinha ali. Dani Alves. Está sem marcação e ele vai avançando. Levou a melhor sobre o marcador. Boa bola. Quem sabe agora. William. Não enrola. Cruza logo. Neymar. Pó para o gol. E ele já estava pronto para comemorar. O gol não saiu. William. Vai pintando uma boa jogada por aqui. Que visão de jogo. Entrou com mais vontade e ficou com a bola. E agora ele vai para dentro. Messi. Uma ponte monumental do goleiro para defender. Não importa o que o time adversário tente. A bola não passa pelo goleiro de jeito nenhum. Messi. Cruzamento veio no capricho. Ótima participação da defesa. E ele se manda para o ataque com a bola. Ótima chance pintando. William. E o goleiro faz milagre. A bola saiu pela linha de fundo. Tiro de canto. Thiago Silva. Perdeu a bola nessa dividida. Fim de papo por aqui. Linda vitória da seleção. Caio amanhã vai ter muita gente escutando piadinha na escola, no trabalho. Essa rivalidade é que mantém o esporte apaixonante. Ganhar clássico é uma delícia. Tanto para os jogadores quanto para a torcida. Caio Ribeiro, o que você achou da partida do Oscar? Jogou muito, Thiagão. Tanto para o que você achou da partida. 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 Obrigado.